Não acredito, o Morgoth, o rei Agoro, morreu. Não, mentira, não morreu nada. Vai ter outra fase. Matamos, gente, de primeira. Eu não tô acreditando. Gente do céu, essa armazinha aqui é top da galáxia. Tem mais nada aqui não, né? Ai, vambora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos entrar dentro da árvore agora. Que top, cara. E agora eu vou passar aqui sim de tocar na parede de espinhos. Espinhos impenetráveis rejeitam todos. Ninguém pode entrar na árvore. Ai, agora eu tenho que saber como de acho que eu entro aqui nessa árvore, gente. Como de acho que eu entro aqui? Quer dizer, não sei se é pra entrar agora. Deixa eu ler a mensagem. Primeiramente alegria, mas desespero adiante. Exato. Essa mensagem me define. Deixa eu ler essa mensagem aqui. Você não tem o direito. Você não tem o direito. Ah, não, cara. Fala sim que não tem como eu entrar agora, cara. Não acredito. Fala sério. Ai, gente. A graça tá me mandando ir pra cá, ó. Deixa eu ver aqui no mapa. Tem uma aranhada de árvore aqui, gente. Ai, gente. Deixa eu sentar na graça que eu tinha até me esquecido. Deixa eu opar. Antes que eu perca essas almas que eu não sei nem pra onde eu vou agora. A menina chegou aqui, minha gente. Olá de novo, velha amiga. Permita-me um momento para conversar com você. Você não conseguiu entrar na árvore, não é? Não. O manto de espinhos impediu a entrada. Os espinhos são impenetráveis, não me diga. Uma casca pode ser que até... Pode ser... Que rejeita tudo aquilo que existe. Aham. A única forma para ficar diante do anel Pristino e se tornar Lord Pristino é passando pelos espinhos. Lascou. Meu propósito é auxiliar precisamente nesse ato. Então, gostaria que você partisse em nova jornada comigo. Ah. Para a chama da ruína, para além das nuvens, nas montanhas nevadas dos gigantes. Eita, lasqueira. Então, eu posso incendiar a Tervor. Vixe, doidinha, vai tacar fogo em tudo. E guiar você no caminho para se tornar Lord Pristino. Eu quero, vambora. Medalhão dos Holds. Uma marca vermelha foi feita no mapa. Legal. Agora a gente vai ter que seguir os comandos dessa doidinha aí. Vambora. Devo transformar suas runas em força. É claro, minha filha. Não enrola não. Bora logo. Vou upar aqui fortitude, gente. Porque eu não aguento mais. Eu preciso de uma roupa decente. Ou seja, você iria seguir. Pronto. Vambora. Agora eu tenho que ir para onde mesmo? Para o ponto vermelho no mapa. Vem aqui, gente. A rota dos Holds. Como é que eu chego lá? Não faço a mínima ideia. Vamos descobrir agora. Alguns momentos depois... Minha gente, já rodei um bocado atrás desse lugar. Onde é que entra nesse bendito desse lugar. Para chegar até aqui esse ponto vermelho. Mas eu vim para cá. Varanda da Avenida. Varanda da Avenida. Vou pegar esse caminho aqui. Esse caminho aqui. Eu acho que esse caminho vai me trazer para cá. Eu não fui nesse caminho aqui nos outros vídeos. No vídeo anterior aí eu... Eu só derrotei uma árvore. Vem a nojenta que ficava aqui. Mas eu não cheguei a explorar o restante dessa área aqui. Em frente aqui, por exemplo. Eu não fui. Eu vim daqui. Vamos ver. Essa porta não vai abrir. Essa porta não vai abrir. Provavelmente. Porque esse jogo é nojento demais. Ah, mentira. Vai abrir. O jogo gosta de me deixar de mentirosa mesmo. É, literalmente. Eu não vim para cá. Eu nunca vim para cá para esse lugar. Olha que bonito. Eita, tem um bicho diferente. Caraca, que bicho feoso. Que estranho. Ele tem umas garronas. Ele tem umas penas. Que doideira, cara. Vamos olhar a bolinha na cacunda de vocês. Sangue de fera. Vamos subir aqui. Que legal. Eu nunca vim para essa área aqui. Subi aqui. Toma ali na cacunda. O que mais que nós temos aqui? Sebo seporífero. O cachorro não é um bicho muito doido aqui. Toma ali na cacunda. Ele está descansando, gente. Eita, danada. Nacacundinha. Nacacundinha. Tem um bicho aqui. Bora pular em cima dele com a arma em duas mãos atacando. Ih, não deu certo. Toma ali. Essa minha armona aqui é muito pesadona, gente. Mas ela é boa. Eu gosto dela. Pedra de foja. Sombria 6. Top. Meu Deus. Pode chamar minha sozinha aqui. Tem muito bicho aqui, gente. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Muito bicho. Prepara. Prepara a bolinha. Não vai dar tempo. Olha. Ele desviou essa praga. Vé. Gente, é um leão. Que estranho esse leão. Droga, não deu pra dar o crítico, merda. Tô numa posição. Ixi, bufou. Vamos ali, praga. Gente do céu. É um leão muito louco. Vamos tacar ali uma bola de fogo ali no meio ali. Vai dar bastante dano. Vamos ver. Eita, masqueira. E esse aqui vamos pegar. Ui. Eita, gente. Tem muita gente aqui. Muita calma nessa hora. Cacundinha. Toma ali na cacunda. Toma ali. Tem outra ali voando. Cacundinha. Toma ali. Bebe o negócio. Cacundinha. Não deu. Cacundinha. Bicho feio. Cadê? Desce aí, doidinho. Desce, praga véia. Desce, nojento. Outro praga véia. Tá aí no chão. Ô, peste ruim. Perfume. Ai, que nojento. Desce nojento. Desce nojento, véi. Tu tá jogando perfume pra onde? Praga. Gente, eu vou chegar num lugar sem nada. Zerada de diesto. De tudo enquanto. Toma ali. Ah, gente. Tem tantos. Ah, não. Simbora. Tem uma entradinha aqui. Que legal. Armadilha adiante. Vem caminho pra ali, não. É para cá mesmo. Inclusive, é aqui que tá marcado meu ponto do mapa. É aqui mesmo, gente. Chegamos. Um elevadorzão top. Te queremos. Gente do céu. Olha esse elevador. Que top. Chuva. Que legal. Que bonito. Onde nós estamos? É, acho que estamos no caminho certo. Até desapareceu o pontinho vermelho do mapa. Ih, é para cá mesmo, galera. Ixi, tem um item precioso aqui. Vamos pegar. Cacundinha. Eu quero te pegar pela Cacundinha. Tem outro que me atira no flash. Cadê? A praga. O que será esse item precioso aqui? Talismã de Draco de Fogo. Mais um. Ai, que top. Isso aqui é para negação de dano de fogo. Ih, gente. Um caboclo no cavalo. Tem como estimular o torrent? Tô com saudade do torrent, gente. Faz tempo. Arredores da capital. Faz tempo que eu não pego o torrent. Ih, tem um caboclo ali de flecha. Tô ligada. Eu tô ligada que tu vai me dar o maior trabalho. É por isso que eu vou te pegar primeiro, nojento, véi. Praga, véi. Pensei que tu ia morrer. Eu juro que eu pensei que tu ia morrer. Ah, não acredito. Cês viram? Ah, que bom. Que ainda pegou a bolinha nele. Que eu achei que as bolinhas iam ficar tudo aqui. Pronto. Agora. E agora? Agora é o cavaleiro. Bora catar ele. Vamos ver se as bolinhas chegam até lá? Ih, acho que a minha bolinha não chega até lá, não. Vamos usar cinza de guerra que ele vai cair. Toma ali. Toma ali. Praga, véia. Morre, peste ruim. E o cavalo? Volta aqui, cavalo. Ih, gente. O cavalo fugiu. Volta, doidinho. Vem cá. Tá bom, minha gente. Eu nem sabia que tinha como matar só o cavaleiro separado. Ah, deixa esse cavalo pra lá. Coitado, véi, né? Ele não tem culpa. Tadinho. Acabou que nós matamos. Pronto. Vamos seguir. Uma carne seca branca. Revigorante. Um escudo levantado. Tô escutando um negocinho que brilha. Tá bem ali, ó. O negocinho que brilha. Praga. Tcha quieta, meu filho. Morre. Tá de sacanagem. Caraca, ele fica gigante. Essa é nova. Nossa senhora. Um rola-bosta gigante, galera. Caraca. Sumiu, minha gente. É agora? Ah, não. Eu quero aquele item que ele dá. Ô, gente do céu. É muita luta, viu? Deixa eu olhar bem aqui e ver se tem mais alguma coisa. E se eu recarregar o jogo e voltar, ele vai estar aqui? Vou testar. Vou sair do jogo e entrar de novo pra ver. Ali, ó. O bichinho. Beleza. Agora ele vai virar o bichão, né? Ô, cara. Tcha quieta. Tá a praga, véia. Morre. Que bicho difícil, gente. Porra, me deu uma pedra de forja sombria. Seis. Ah, eu esperava um pouco mais, gente. Seis. Pelo menos nove. Colocar a lamparininha. E seguir o nosso caminho. Aqui deve ter o quê? Um elevador? É, gente. Tem uns elevador. Uns, não. Tem um elevador aqui. E pra cá tem caminho. Pra onde é que eu vou, minha gente? Tem uma encruzilhada aqui, ó. Tem dois caminhos aqui, ó. Tem esse. Tem outro. Vem ali que eu vi no mapa. Vou descer o elevador. Vamos ver pra onde esse elevador vai não levar. Ih, gente. Tem um ponto, pareceu um ponto vermelho aqui, ó. Pra mim. Aqui, ó. Grande elevador de Hodes. É aqui, gente. Que é pra usar aquele talismã lá. Aquele talismã lá é o talismã de Hodes. Ih, gente. Que escuridão. Cruzes. Vou marcar aqui. Nossa, que fumaceiro. Tem umas queimadas grandes por aqui. Ai, uma gracinha. Ô, gracinha. Terras proibidas. Vixe, terras proibidas. Então, que diástico que eu tô fazendo aqui? Ah, eu posso chamar o torrent pelo menos? Ai, que bom. Pelo menos eu posso chamar o torrent, gente. Eu tenho que ir lá nesse elevador de Hodes lá, ó. Ai, gente. Que lugarzinho, cara. Vambora. Ui, eu tô com medo de morrer. Tô com medo de ir para a vala aqui, hein. Ai, miseria. Esse bicho em vez são um saco. Ui, gente. Ui, gente. Tem o quê? Um item ali? Boboleta nascente. Ui, gente. Tô só o veneno já. Ah! Cavaleira da noite. Não, não quero não. Não quero não. Quero chegar nesse elevador de Hodes aí. Ih, gente. Eu tô achando que o ratão é perdido já aqui. Ixi, tô só o veneno. Gente, eu não sei nem se eu tô indo no caminho certo. Porque... Nossa. Ai, apareceu no mapa ali. Um bichinho aqui, mas aquele que só dá... Só reabastece o oeste. Não quero não. Gente, que lugarzinho. É um lugarzinho feito só pra te ferrar mesmo. Pra tu não chegar no elevador, né. Eu, hein. Peraí, tem uma semente ali. Ai, que maravilha. Uma sementinha dourada. Outro bichinho. Mais um bichinho. Mais um bichinho. Queria abrir o mapa pra me ver onde é que eu tô. Mas não tem como por causa desse bicho nojento. Ixi, aqui pode chamar minha sósia. Companheiro da Lâmina Negra. Não, 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 não. Passo, passo, passo muito. Passo demais esse bicho. Ixi, eu tô enxergando nada. Tá tudo escuro aqui. Um nevoeiro terrível. Ô, praga velha. Ai, como eu odeio esse bicho. No fundo do meu coração. Vamos seguir o nosso caminho, gente. Eu não vou... Não, 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 não. Não quero... Não quero... Eu quero chegar no elevador. Esse é meu objetinho principal aqui. Ai, gente, ainda tem uma gracinha. Que beleza. Você tá nessa graça, mulher do céu? Ufa! Estamos chegando ao elevador. Senta aí, minha filha. Senta aí, relaxa um pouco. Pronto. Deixa eu ir lá. Aqui, gente. Ó que grande elevador de Rhodes. Vambora! Que maravilha. Área nova. Estamos chegando. Grande elevador de Rhodes. Colocar medalhão. Pronto. Mostrei o medalhão, tá? A galera vai abrir as portas para mim. A galera vai abrir as portas para mim. Tô de uma onda, né? Esse negócio desse elevador. Chegamos. Chegamos onde? E aqui é bem mais alto, né? Que eu tô vendo o topo aqui da árvore. Deixa eu ver. Grande elevador de Rhodes. Ai, gente, o mapinha tá bem aqui, ó. Vou pegar o mapinha logo. Vou desmarcar aqui esse negócio aqui. Vamos, torrent. Ai, que saudade que eu estava do torrent, gente. Do céu. Montanha dos gigantes. Eita, lasqueira, gente. Que aqui é a terra do gelo. Chegamos na terra do gelo. Peguei o mapa. Vamos abrir. Ai. Chegamos, gente. Uhul. Vixe, não abriu muita coisa não esse mapa aqui. Tem uns itens diferentes. Flor de fogo. Que coisa? Flor de fogo no lugar de gelo. Eita. Sentar na gracinha linda. Sente-se aí, mulher. Sente-se, mulher. Relaxe. E tem este caboclo aqui para conversar. Nos encontramos, finalmente. Oh, gente. Este caboclo aqui não falou muita coisa com coisa. Ele disse pra mim descer até as profundezas lá da capital. Pra fazer não sei o que. Pedir audiência com o dedo. Ai, ai. Enfim, gente. Chegamos. A área do gelo de Elden Ring. Ai. Vamos dar um rolezinho por aqui. Estou animada. Estou muito animada, gente. Engraçado que ruínas de zamor. Ih, já pode chamar a minha soza aqui? Ih, o bagaço é grande assim? Já pode chamar? Eu vou nem aqui, gente. Esse caboclo aqui. Não, 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 não. O que mais tem nessas ruínas aqui? Esses bichos aqui é tudo... Tudo, tudo essa cor diferente, né? Deixa eu dar uma sopradinha nesse caboclo aqui. Oh, ele desvia. Que sacana. Gente, essa lâmina dele é afiada, hein? Eu queria pegar ele pra cá com o dia, mas ele é ligeiro. Vamos ali. Gente, sabe o que vai... O que vai dar super bom aqui nessa área? É a minha cinza de guerra, gente. Que é fogo, né? Se eles são de gelo, né? Ih, gente. Ih, gente. Primeira ida pra vala. Valei-me. Eu acho que se eu usar aqui a cinza de guerra, a chama da juba vermelha, vai dar bom nesse lugar aqui, né? Porque o povo aqui é tudo de gelo, né? Vamos ver se vai pegar. Menino do céu. Ele dá um ataquezão seguido do outro. Chama o torrent. Vamos bem ali pegar nossas... Nossas... Nossas runas. Rapidão. Não dá uma boa vala bem aqui ainda. Meu Deus do céu. Que labuta, cara? Meu Deus do céu. Esse caboclo aqui, eu vou te contar. E eu não dei nada por ele. Ele vem andando assim de mansinho, tão lentão. Desvia dos meus ataques. Estuna a praga. Toma ali não, a gente vem. Ele dá um monte de ataque seguido, cara. Nossa, cura, minha filha. Cura e sai daí. Gente do céu. Que caboclo cabuloso. Tá com ela morrendo. Praga ver. Morre. Dá umas runas boas. Uh! Cinco mil! Caraca, eu nunca encontrei um bicho que dá cinco mil de runa. Minha gente. Dá pra farmar bacana nesse caboclo aqui usando o talismã lá do... Do negócio lá. Caraca. Talismã que aumenta o ganho de runa, sabe? Tô escutando um negocinho que brilha, sabe? Deixa eu ir bem aqui. Um pássaro. Ai! Melha quinto, véi. E ele volta. Vai atacar. Menino! Para! Não acredito, gente. Morri pra um pássaro, véi. Nojento. Queria tocar naquela estátua ali, ó. Que ela mostra um caminho. Vou catar minhas runas, minha gente. Porque é trinta mil. Quase trinta mil. Tomar cuidado com esses pássaros, véi. Nojento do capiroto aqui. Vem aqui, ó. Que eu quero examinar isso aqui, ó. Ai, não tem como examinar esse meu torte. Deixa eu examinar. Franga, véi. Morre, miserenta, véi. Pronto. Tá apontando pra ali, gente. Vambora. Vamos de torte, que eu tô com preguiça de andar. Não vou mentir pra vocês. Tô escutando. Ali é um negocinho que brilha. Não. É não. Cadê? Tá em cima da árvore. Sacanagem, cara. Deixa eu descer do torte aqui. Vou ter que jogar o encantamento lá. Poder matar, ó. De pendurado. Será que vai matar? Quase. Ui, pedra de forja. Sete. Sombria. Top. Bora, torrentezinho. Arrocha, meu filho. Vambora. Olha, gente. Tem uma galera aqui. E tem um caminhozinho aqui. Ui, foi a Atérea. Esse item é raro, gente. Raríssimo esse item. Peguei outro item aqui. Dá pra cair ali? Dá não. Correntezinho. Bora pegar o beco ali. Eu não vou nem matar esse caboclo, não. Ui, gente do céu. Nossa. Que lugarzinho estreito. Que medo de pavar lá. Não vai ter nenhum bicho aqui que querem me matar, não, né? Pelo amor de Deus. Gente do céu. Oh, tinha que ter esses itens difíceis de pegar assim, né? Deu, hein? Chama o torrent de novo. Eu tô no rumo certo? Tô. Ah, tinha que ter, né? Tinha que ter, jogo. Tinha que ter. Alguma coisa pra me matar aqui e me derrubar, né? Lógico. Não ia ser fácil assim. Ai, cacete. Planeta. Mulher, levanta. Levanta. Te abaixa bem aqui. Te cura. Ai, misericórdia. Nossa, tem que matar aquele gigantão. Mas eu quero até a graça. Eu quero é uma graça. Tem que ter uma graça por aqui, né? Porque, né? Não tem que ter uma graça por aqui. Vocês não concordam? Tem um bichinho ali. Mas eu tô preocupada com aqueles caboclo lá, gente. Vamos descer aqui do torrent. Vamos matar esse bichinho aqui. Tô com medo. Tô com medo daquele gigante me acertar. Ui, pedra de forja, sombria 8. Ai, eu tô adorando. Tô ficando rica. Será que a graça tá bem por ali onde tá aquele gigante, gente? Tá de sacanagem. Aqueles gigantes, não. Porque parece que é só um, né? Vamos descer aqui. Chegar devagarinho. 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 Vou chegar bem pertinho dele. Tacala e arbolinha, sabe? Gente, mas é bonito, né? Olha só como é bonito daqui. Olha essa árvorezona top. Linda demais. Tu é louco. Toma ali. Toma ali mais um pouco. Estunou. Ah, que delícia essa arma, gente. Tem coisa demais para nós vermos nessa área, gente. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, gente. Ver se eu acho uma gracinha. Ai, uma gracinha. Ai, que maravilha. Top. E agora? Bem aqui tem outro mapa, olha. Será que nessa árvore aqui tem aquelas árvores véias? Ai, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu marquei o 2. É. É aqui. Será que vai ter aqueles avatars da terra árvores véias lá? Cadê? Tem um gigantão ali, gente. Vamos pegar o mapa? Vou lá pegar o mapa, gente. Para a gente se localizar melhor. Vai ter que pegar essa estradinha bem aqui pelo visto. Tchau. Vamos pegar o mapa. Nosso objetivo agora é pegar o mapa. Vamos. Vamos com o torrentzinho, ok? O mapa a gente já fica menos perdido, gente. Vixe Maria, vixe Maria. Eu não vou nem dar bola para esses caboclo aí que estão gritando no meu pé do ouvido. Não. Tem muito gigantão nessa coisa. Ai, gente. Mais uma sementinha. Que delícia. Ixi, aqui é morte, né? Ih, gente. Aqui é vala. Uma semente dourada. Encaixar o caminho. Vou pegar essa. Deve ser para ali para cima. Vambora. Deixa eu tirar um fone, meu. Ai, gente. Tem uma gracinha ali. Ai, que coisa mais linda. Tirei um fone aqui do lado do ouvido, gente. Para me escutar. Minha filha, que ela está quase acordando. Que beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir o mapa aqui. Ai, não consigo abrir o mapa. Vixe, para cá está tudo... Ai. Borealis. A névoa congelante. Ai, meu Deus do céu. Gente, socorro. Cadê? Não estou enxergando nada. Meu Deus. Não estou nem enxergando o boss. Ai, gente do céu. Borealis. A névoa congelante. Gente, que trilha sonora é essa? Cadê o boss? Ai, gente. É um dragão. Ai, vamos matar. Não gosto de matar dragão. Bora matar ele. Bora matar. Bora matar ele. Chama a minha sósia. Chama. Chama, chama, chama. Pior que não tem como usar a habilidade dessa arma. A habilidade da ciência de guerra tem como eu usar na... Tem como eu usar em cima do torrent. Tem? Tem não. Ih, gente. É lasqueira, meus, gente. É lasqueira. A minha sósia tem um cavalo pra ela também? Coitada. Tem não. A bichinha fica no chão. Ui. Não consegui acertar nada nele, né? Detalhe. Não pode marcar, gente. Não pode marcar. Ih, eu já levei. Foi dano? Que isso? Vem cá. Opa, gaveta. Aproveita, aproveita. Tá bom. Vaza. Vaza, aproveita. Ixi, Maria. Esse gelo dele aí acabou... Vaca, gente. Olha isso. Eita, lasqueira. Vai lá, aproveita, mulher. Aproveita enquanto ele tá parado aí. Entistido com a minha sósia, coitada, Maria. Coitada, Maria sofre. Ai, tem que recuperar o vigor, gente. Tô conseguindo bater com mais nada. Pera aí, eu tô com essa arma em duas mãos? Eu nem tô com a arma em duas mãos, gente. Que burrice. Eu sempre faço isso. Eita, lasqueira. Nossa, ele se congela todinho. Arrabada. Arrabada. Sai que ele deu a arrabada. Ele vai levantar agora. Ele vai levantar agora. Agora, 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 agora. Beleza. Sai um pouco. Gente, ele tá quase matando minha sósia, coitada ré. Coitada ré da minha sósia. Olha, ela tá jogando as bolinhas, cara. Ai, boiê do céu. Como eu te gosto. Ui, mulher, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Tá jogando as bolinhas, gente. Recupera o vigor. Recupera. Vai. Ele vai dar rabada, eu acho. Não, vai não, gente. Eu vacilei. E aí, ele matou minha sósia. Agora, agora, não tem ela mais pra enterter. Eita, tô... Tô preso embaixo dele. Ah, vai tomar naquele lugar, cara. Olha, vou apagar a pedra esse nojento velho. Eu fiquei preso embaixo dele, da asa dele. Ah, não. Ah, mas eu tenho ódio quando essas coisas acontecem, cara. Eu vou aproveitar que ele tá entestido com a minha sósia. Eu vou chegar de mansinho e vou tacar a bolinha, sabe? Embaixo dele. Mas eu preciso que ele fique entestido com a minha sósia. Ele tá focado em mim. Deixa eu trazer ele pra perto da minha sósia aqui, ó. Cês viram o tanto que tá atirando? Tira pra caramba, gente. Vamos achar outro momento. Vamos lá. Desce. Último torrent. Gente, essas bolinhas são uma apelação demais. Tu é doido, cara. Cês tão vendo que absurdo de dano que essas bolinhas dá? Gente do céu. Cê tá é maluco, gente. Cê tá é maluco, gente. Toma ali as bolinhas. Valeceu. Foi pra bala. Toma, te nojento, véi. Caraca, ganhei cem mil. Caraca, gente do céu. Que tanto de dinheiro, cara. Gente, sabe o que eu tô querendo? Eu tô querendo zerar esse jogo o mais rápido possível. Pode ser que lá na frente ou muito em breve eu sofra demais, né? Porque eu não upei bastante. Mas, gente, nós vamos seguir pra onde a Graça está nos mandando. A Graça está nos mandando ir pra cá, gente. Pra esse rumo aqui, ó. A Graça tá mandando nós ir pra cá. Então é pra cá que nós vamos. Vambora. Eu não vou ficar explorando muito, não, galera. Porque tem muita coisa pra se ver. Mas eu quero só nos bicho grande agora. Só nos boys. E agora? A Graça tá me mandando entrar aqui nessa porta? Ou me mandando ir pra cá? Ali é dungeon, né, gente? Gente, mas esse mapa é deserto, né? Tem uma igrejinha ali com uma graça que eu já tô enxergando aqui, menino. Ai, gracinha linda. Tem um itenzinho aqui. Olha, sino do minerador de pedra sombria. Que top, cara. Esse aqui vai dar pra me entregar pra assistir, ó. Lá na mesa redonda. Que top. Ó, tem um itenzinho muito bom aqui. Uma lágrima sagrada. Que beleza. E a gente tem uma corrente a pular pra passar por cima. Porque aqui não dá pra ir, não, né? Aqui é morte. Eu tenho que ir pra cular, gente. Eu tenho que ir pra cular. Nossa, mas a paisagem daqui é linda demais, né, gente? Olha só. Ai, credo. Olha os cachorros, velho. Nojento. Ai, tem uns tumuluzinho aqui. Bora saquear. Runas. Olha. E aqui não tem só... Nossa, eu vou ter que matar esses cachorros, velho. Do capiroto aqui. Pera aí. Deixa eu descer do torte. Vem, nojento. Velho, vem. Praga, velho. Um nojento, velho. Sai. Eu vou ter que me curar. Um bicho nojento. Tá de sacanagem. Dois aí não, né? Que praga, gente. Nossa, os finos de animal. É bom. Esses tumulos aqui são ótimos, gente. Porque dá uns itens bons. Olha, gente. Umas runas. Runa rica. Runa da riqueza. Porque nos outros lugares que eu encontrei aí mais pro início do jogo só tinha aquelas runas. Olha, tem um praga ruim aqui. Sai, miserável. Só tinha umas runinhas velhas. Fraquinha. Esse aqui não. Esse aqui só tem runa. Runa da riqueza. Só os ricos que estão enterrados aqui. Olha, ainda tem um item aqui pra pegar. Ó, ossos finos. Vamos chamar o torrente. Vambora, minha gente do céu. Foi um cachorro velho aqui. Meleca. Meleca. Peste ruim. Beleza. Que miserável velho. Sai. Vou só passar direto pra esses cachorros velho. Eu não quero, não quero. Tem como cair por aqui, senhora. Deixa eu sair dessa beirada aqui antes que um cachorro me jogue lá pra baixo. Por aqui assim, ó. É um acampamento, parece. Ai, uma gracinha linda. Vamos pegar o mapa. Ih, aqui pode chamar a minha soza. Vixe, o bagaço aqui é grande. Vixe, 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 vixe. Só passa, minha filha. Só passa. Pega a graça. Pega o mapa. Quer dizer, eu não marquei no... Eu não marquei no mapa onde é que eu pego o mapa. Não é pra ter marcado, gente. Agora eu não consigo abrir o mapa. Ui, gente. Tem que passar numa corrente aqui. Ai, minha filha. Corre ligeiro. Corre porque vai ter um bicho que tá se atirando. Bem aí. Quer ver? Escuta. Tem uma gracinha linda ali. O mapa. Ai, que delícia. Bora. Primeiramente, o mapa. Maravilha. Vamos descansar aqui. Não, não precisa nem descansar não porque eu tô cheia dos recursos. Ninguém me bateu. Pico da chama. Ih, gente. Tem um caboclo aqui, ó. Nossa. É um gigantão de gelo, gente. Do céu. Ai, eu não vou resistir. Eu vou ter que dar um peteleco nele, né? Ai, eu vou ter que dar um peteleco, gente. Eu não aguento, não. Porque inimigo novo assim... Ai. Usar bolinha. O que ele tá fazendo? O que ele tava fazendo, gente? Que ele ficou assim meio lelé da cuca, parece. Entendi, não, gente. O pé é grande. Ele é meio lerdo, assim. Acho que ele ficou meio que me caçando, assim. Pensando o que ele iria fazer. Sei lá. Mas eu gostei que ele deu muita runa. Vocês viram? Ah, não, gente. Tem armão véia aqui. Oh, irmão véia, não. Sai, irmão véia. Não quero. Ai, tem uns pássaros, véia. Ai, gente. Ui, uma mãozona. Saiu lá de cima. Eita, lasqueirão. E uma gracinha linda. Adoro. Descanse, minha filha. Descanse. Descanse bem aí. Descansa pra tu recuperar a maninha. Mano, recupera. Ai, tem outra igrejinha ali. As igrejinhas tem que ter parado a obrigatória nas igrejinhas. Porque as igrejinhas geralmente tem graças. E tem uma lagrimã. Uma lag... Ficou descido o torrent. Ah, o torrent não pode aqui. Ah, não, jogo. O jogo, mas tu faz cada coisa. Flor de artéria. Ai, gente. Essa flor de artéria é raríssima. Invadido. Ai, gente. Eu fui invadida. Toma ali. Ih, ele desvia, gente. Dar bolinha. Ih, gente. Ele desvia dar bolinha, miserável. Meu Deus. Dedo sangrento de Okishina. Ele dá... Ele dá... Ele dá coisa. Como é que chama, gente? É a... Sangramento. Caraca. Não pega? Ah, gente. Ele desvia muito. Nossa. Quebrou minha postura. Bacana. Toma a bolinha. Bacana. Gente, velho. Me dá um item bom. Dedo sangrento derrotado. Gente, ele me deu a rir de sangue. Caraca, moleque. Vocês comentam aí. Deixa aí no... Olha, ganhei até a máscara de Okina. Gente, vocês deixam aí nos comentários. Ainda ganhei uma flor de artéria. Tem muita aqui, gente. Não é raro mais não essa florzinha que tem tanta? Gente, vocês já disseram aí nos comentários que essa é a melhor arma do jogo. A rei de sangue. Ai, gente. Pena que a minha verde não é de sangramento. Ainda. Ainda. Nossa, fiquei feliz. Agora eu fiquei feliz de verdade aqui nessa área. Gente do céu. Que top. E aí, o que vocês acham? Eu mudo a minha build? Porque a minha build tá de fé no momento, gente. É o meu status aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com 57 de fé. Eita lasqueira. Bora. Bora pro objetivo principal. Acho que eu tenho que subir aqui esse morro bem aqui. Pra conseguir chegar lá. Vixe, gente. Tem uma cabeça gigante aqui. Valei-me, gente. Eu sei que eu tô com 46 mil alma. Tá tudo sob controle. Cadê o lugar pra atravessar mesmo? Pra lá, gente. Tem uma corrente ali. Tipo um jarrão gigante. O que é o negócio? Não tem que ver, não. Tem uma correntinha aqui pra atravessar. Corre, minha filha. Corre, corre, corre. Que eu fico com medo. Deberia aqui. Pode tirar. Olha, gente. Um gigante diferente, cara. Será que tem uma gigante de fogo? Valei-me. É diferente mesmo. É um boys. Eita lasqueira. Chama a menina. Chama a menina. Vamos, Elixir. Bebe o negócio. Ui, gente do céu. Gigante de fogo. Desce, desce, desce. Gente. Como assim? Ele tá no gelo. Não é gigante de fogo. Não é gigante de gelo. Eita lasqueira. Eu fui direitinho pra debaixo do negócio dele. Do escudão dele. Nossa, tem que freitar ele no torrent, gente. Eita lasqueira. Nossa senhora. Que lascado demais esse ataque, cara. Não. Perdi as 40 mil almas. Gente, mas ele nem foca na minha sócia. Ele fica focando em mim. Cara. Ups, grila, cara. Tá entertida é nada com a minha sócia. Ele tá aqui em mim mesmo. Nossa, eu tô pesada pra dedéu. Por que de acho que eu tô pesada, cara? Eu não olhei essa meleca. Gente, ele não enterte com a minha sócia. Que prangão. Eu quero ir lá pra trás dele e ficar só tacando os encantamentos, sabe? Eu chamei ela sem estar com... Ah, não. Não vem em mim, não. Praga ruim. Vai lá na minha sócia. Vai. Miserável, cara. Vai na minha sócia. Pelo amor de Deus. Me esquece. Será que ele me esqueceu, finalmente? Isso. Agora tacar bolinha. Eu queria que ele stunasse, cara. Queria que ele stunasse. Droga. Eu pulei, gente. Não me rolou, não. Tem que aproveitar que ele tá intestino ali, gente. Queria que ele stunasse, cara. Gente do céu. Ele vai lá. Ele vem cá. Cara, ele tem HP demais, gente. Do céu. Eu tô é ferrada, cara. Que ele tem HP demais. Nossa, ele rola. Ele vira o bicho, cara. O negócio é ficar aqui, ó. É aqui embaixo dele, gente. É aqui que nós temos que ficar. É aqui que nós estamos dando muito dano. E ele quase não tá conseguindo acertar nós. Isso, garoto. Tento não. Onde é que dá o crítico? Ih, gente. Já foi. Perdi o crítico. É melhor dar o dano. Porque eu não sei nem onde é que dá o crítico nesse caboclo. Eita lasqueira. Eita lasqueira. Que agora ele vai jogar fogo. Lascou muito. Tirou fogo dentro do bucho. Nossa. Ele joga aquela magia que eu tenho. Caraca, véi. Só na bolinha, vai. Nossa senhora. Use o escudo. Sai debaixo do pé dele. Nossa senhora. Toma ali, nojento, véi. E ela também tá dando a bolinha. Ih, gente. O meu escudo aqui, ó. Salvou agora, ó. Ui, 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 ui. Vai debaixo dele, vai. Toma ali as bolinhas. Nojento, véi. Ô, praga. Ai, gente. Segunda fase. Caraca, véi. Agora o pó vai quebrar de vez. Nossa, agora ele vai ficar se arrastando no chão. Ai, gente. Lembrei do Laurence agora. Quebrou as pernas. Agora ele vai ficar se arrastando. Ah, não, gente. É muito difícil. Lutar com o boss que fica se arrastando assim na segunda fase. Vai arrancar a perna. Não vai lutar com a perna. Ui. Eita lasqueira. Agora é bagaço, minha gente. Caraca, que viagem. Mentira, que... Olha o véi ali, gente. Minha gente, agora eu estou... Perradíssima. Coloca o escudo e vai lá pra debaixo dele. Vai lá pra perto dele. Não, 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 não. Agora não dá mais pra ficar perto, gente. Nossa senhora. Que lasqueira grande. Mentira. Eu acho que o dano tá bom. Eu só preciso evitar esses ataques dele, cara. Esse ataque dele tá lascado demais. Então, troca. Era pra ter pulado. Eu não peguei o timing ainda, gente. Puta que pano. Caraca. Merda. Merda. A primeira fase é aqui, gente. É aqui. É ficar aqui. E usar escudo. Ficar nos pés dele. Fica nos pés dele. Aí ele estunou. Mas não se anime não, minha filha. Só dar dano. Ele estunou. Nós arrocha. Arrocha. Amarra a bolinha de novo. Gente, essa bolinha tira um dano absurdo. Tu é doido, não é? Segunda fase. Ah, deixa pra lá. Vou pular. Agora aqui eu vou pegar o torrent. Vaza muito, minha filha. Vaza. Vaza que ele vai explodir. Nossa, que bagaço. Agora nós chega aqui perto. Toma, minha bolinha. Toma, minha bolinha. Toma, minha bolinha. Dronga, cara. Vou chamar o torrent de novo. Ele só fica explodindo, cara. Caraca, velho. Que doideira. Gente, bagaço. Se esse fogo pega em mim, eu tô lascada, cara. Nossa senhora. Que bagaceira. Putz, grila, o torrentzinho foi pra vala, gente. Nossa, vai cair em cima de mim. Putz, grila. Bebe. Nossa. Era pra mim sair, eu fui dar um ataque, gente. Nossa, não adianta ficar marcando ele aqui não, gente. Que é doideira marcar ele aqui. Ai, dá pra atacar, dá pra atacar. Ah, não, não, não. Mulher, sai daí, mulher. Dá pra atacar, dá pra atacar. Vai. 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 Oh, gente do céu. Que labuta. Chama o torrent, minha filha. Chama o torrent. Chama o torrent. Ai, meu Deus do céu, gente. Ele tá quase morrendo. Ai, gente, eu tô tão nervosa, cara. Eu preciso que ele me dê uma brecha. Eu preciso que ele me dê uma brecha pra me chegar. Vem aqui. Morre. Capiroto ruim. Que perte. Ai, cadê meu troféu? Cadê meu troféu? Cadê meu troféu? Cadê meu troféu? Acabou? 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 Yes, gigante do fogo. Ai, gente, conseguimos matar mais um chefão. Vamos pra cá, então, pra esse lugarzão aqui. Ver o que que nos aguarda. Ufa. Ui, eu tô com a ideia de cair. Lá embaixo. O jarrão é tipo um jarrão gigante. Ixi, tem uma cara aqui no chão, gente. Olha. A cara de um lobo. Borja dos gigantes. Ih, quase que eu vou pra vala, gente. Uai, gente, o que que tem aqui? Parece que não tem nada. Se eu cair aí, eu morro? É bem provável, né? Uai, gente. Deixa eu ver a mancha de sangue aqui. Deixa eu bater aqui. O que que o Raboquinho fez? Ele pulou aí? Não, ele pulou lá pra fora. Não sei por quê. Ai, gente. É só a forja dos gigantes. Não tem nada demais. Ai, eu vou lá? Vou cair aqui pra morte. É, eu achei que seria uma coisa bem mais interessante que eu tenho aqui. Mas é só morte mesmo. Palminhas recuperadas. Gente, tem muita mancha de sangue aqui, cara. O que que esse povo tá fazendo aqui, cara? Será que eles tão achando que dá pra descer aqui? É sério? Meu Deus, como assim, cara? Tem uma graça ali? Oh, tá de sacanagem. Tem uma graça aqui bem na ponta do negócio. Tá de brincadeira que tem um caminho bem aqui? Gente, tô... Tá de sacanagem que tem um caminho. E umas mensagens ali tem caminho. Cuidado com mensagem. Em suma, cuidado com mentiroso. Mas tá desbloqueada assim ou a gente tem que fazer alguma coisa? Ah, vamos morrer. Neleca. Faleci. É, é uns degrauzinhos que tem, cara, aqui, ó. Merda. Ai, gente, eu não dou conta desse jogo, não. Pelo amor de Deus. Gente, eu cansei de morrer. Sinceramente. Isso aqui, pelo amor de Deus. Então, eu pesquisei. Eu fui pesquisar no YouTube. Como que faz pra ver essa escada. E, na verdade, aqui é só selecionar aqui na fogueira. Conversar com Melina. Há muito tempo, observo as terras intermédias. Esse mundo está exatamente carente de reparos e de morte indiscriminada. Você se preparou para cometer um pecado capital? Vixe! Estou pronto. Muito bem. Permita-me pousar minhas mãos em você por um momento. Tá bom. Tudo bem. Que legal. Vixe! Deu um sossega leão de mim, a Melina. Erro! Agora ela acendeu a fogueira. A forja. Topi... Topi... Nossa Oh, Thérvore, você irá queimar Eita, galera, e agora? Queime pelo bem do novo Lorde Obrigada por me guiar até aqui De nada, doidinha Aquele que caminha com o fogo E algum dia encontrará o caminho da morte destinada Gente, que lindo essa cena, olha Tchau Ganhei até um troféu, que top Thérvore em chamas Ih, agora o bagaço vai ser grande, minha gente Agora eu estou recordando-me Acordando nesse lugar muito louco Cheio de redemoinho, de fogo, de raio De pedra, de dragão voando pra tudo quanto é lugar Bargaceira, meu amigo, esse lugar Nossa, que regaço, minha gente É uma cidade Tá lá no alto a cidade Onde é que eu estou? Será que eu estou em Lagoinha? Onde é que é que eu estou? Que lugar é esse? Ih, gente, eu estou é longe de onde eu estava Ixi, eu estava bem aqui Não, eu estava aqui Eu estava aqui na Forja dos Gigantes E eu vim para cá Caraca, moleque Que bagaça Gostei dessa área Vamos acender a graça Cadê a graça? Uai, gente Tem um item Que é a primeira coisa que tem um item Ui, pedra de Forja 8 Top Cadê, gente, a graça? Ah, meu Deus Tem que colocar em uma dificuldadezinha Pra gente chegar na graça, né? Uma runa nova Que bom Estou precisando mesmo de grana, meu filho Mas eu tenho que upar Porque o bagaço aqui vai ser grande Com certeza Não vou nem ler essas mensagens Pra mim não me assustar Ruína de Farum Azula Cadê a graça? Vamos, vamos Vamos procurar a gracinha Vamos matar esse bicho aqui Vamos ver se eles são fortes Ih, a bolinha é top A bolinha é top Minha, gente A bolinha não vai chegar Até lá não vai Pegou, não Eles não são tão fortes O problema é que são muitos, né, gente Aí É melhor, né É melhor matar, assim, a distância Oi, praga Mas que nojento, véi Sai, praga Ele é fraco Menos pior, né? Presa antiga Deixa eu botar minha lanterna Deixa eu botar minha lanterna Pra não enxergar melhor Ai, gente Do céu Morreu Toma ali na cara Vai ter Vai ter eletri... Ai, gracinha linda Vai ter eletricidade nessa área aqui Galerinha, eu vou ficando por aqui No próximo vídeo a gente continua, tá? Um super beijo Tchau Tchau